Olá meu querido, olá minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 22 de setembro e juntos estamos aqui mais uma vez na nossa partilha da leitura orante da palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar um novo capítulo aqui no nosso livro da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Hoje nós iniciamos o capítulo 7 e vamos juntos ler do 1 ao 3, os versículos do 1 ao 3 do capítulo 7. Peço que você deixe o like para nos ajudar e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco nos iluminando nesta leitura bíblica. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor de Deus. Acolhei-nos dentro do vosso coração. A ninguém temos ofendido. A ninguém temos arruinado. A ninguém temos enganado. Não vos digo isto por vos condenar, pois já vos declaramos que estais em nosso coração, conosco unidos na morte e unidos na vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que forte São Paulo nos diz, né? Nós somos depositários das promessas de Deus. Então, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, realizando plenamente a nossa santificação no temor de Deus. Se tem alguma coisa na tua carne que te mancha, se purifique disso. Se você traz aí um vício, um pecado grave, ou mesmo um pecado simples, mas que você está ali e não quer largar dele. Se purifique. Peça a Jesus que purifique o seu coração e que tire isso de dentro de você. E que coloque dentro de você apenas o que é puro, o que é reto e o que é santo. Olha só, realizando assim, se nós nos purificarmos no nosso interior, nós vamos realizar plenamente a nossa santificação no temor de Deus. Acolhei-nos dentro do vosso coração, né? Que nós possamos ser acolhidos no coração de Jesus. Este coração que tem uma fenda. E essa fenda foi aberta para que nós pudéssemos entrar nela. Ele está lá oferecendo o seu coração e que nós nos coloquemos dentro deste coração. E que peçamos que o Senhor Jesus nos acolhe, nos alimente, nos conforte, nos guie e nos purifique. Vamos fazer uma oração juntos? Obrigado, Pai, por esta palavra de hoje. Nós queremos nos purificar. Nós queremos ter um coração puro. Porque somente os puros de coração verão a Deus. E a própria canção, quando nos diz, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar, quem tem as mãos limpas e quem tem o coração puro. Sejamos pessoas de mãos limpas e coração puro, Senhor. E não nos deixemos desviar dos vossos caminhos. Ajudai-nos, Senhor, a purificar o nosso interior. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.